Assim, você está improvisando Você se deixa guiar O som do acorde Que você está ouvindo Ou está pensando em notas Vou cair na peça do próximo acorde Constrõe uma frase Para cair naquela nota Ótima pergunta Na verdade, quando você está improvisando Você não está pensando em nada Agora, em casa Quando você está estudando Aí sim, eu penso O tempo inteiro Aí eu penso, vou fazer uma ideia aqui Que vai na nona Deixa eu ver como é a nona Ó, eu vou pegar essa música aqui E vou fazer um solo Só bem racional Pensando assim Eu vou parar só nas nonas Só nas terças Só nas quintas, tá? Vou tocar a melodia primeiro Para vocês ouvirem Ó, isso é a nona aumentada Resolvi na quinta Agora aqui, ó Foi a quarta E aqui é décima terceira Esse acorde Quarta aumentada É bom conhecer Quarta aumentada Nona aumentada É, onde está? Quinta aumentada Olha a nona Terça Agora vou improvisar Nesses acordes Vou estar dançando Só nona Só nona Só estou tocando nona Nona do C bemol Agora nona do Lá 7 Dá a mesma nota Interessante A nona aumentada É essa E a menor É essa A nona do Ré A nona do Mi menor Do Mi 7 Desculpa A nona do Lá menor Agora a nona do Ré Agora vou tocar só Sei lá Terças Terça do Lá Terça do Ré menor Terça do Ré bemol Terça do Dó menor Terça do Fá Terça do Si bemol Terça do Lá Terça do Ré menor Terça do Mi Desculpa Terça do Lá Terça do Ré menor Isso é super importante Você começar a conhecer Essas carinhas Terça Muito prazer Terça Vai fazer uma amizade Com a Terça Sabe como é que ela soa Aí agora Quando eu vou tocar Eu sei que a nona aumentada Eu já sei o que é Mas eu não estou pensando nela Eu sei que essa é a quinta Nona Quarta aumentada Sete ou maior Sete ou maior Terça do Mi Nona Se eu quiser pensar nisso Eu penso Mas não é assim que eu toco Eu estou estudando aqui Quando eu vou tocar Eu vou tocar Eu sei que eu vi com a nona aqui Nona menor E voltei pra tônica Nona pra terça menor E voltei pra Vocês vão lembrar disso? Eu espero que sim Vou gastar, hein? Vou encher o saco com essa palavra Igual o cara que fica falando Né, 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 né O tempo todo é isso aqui Gastando Sétima maior Sexta maior da pós menor Quinta Nona aumentada do Lá Nona menor Resolveu na quinta Beleza Falou, gente Obrigado 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 Obrigado